Nós produzimos um material a respeito desse assunto justamente porque a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal em Teoflotone estão com alto índice de apreensão de veículos envolvidos em crimes de furto, roubo, clonagem e adulteração. A Polícia Rodoviária Federal em Teoflotone recuperou 17 veículos envolvidos em furtos, roubos ou clonados nos últimos 10 meses. No mesmo período do ano passado foram 32. Nas últimas ações, carros de luxo e importados foram apreendidos e os motoristas acabaram presos. O comando da PRF diz como eles são localizados. Hoje você consegue identificar veículos rodando, por exemplo, no Rio de Janeiro e outros rodando na Bahia ao mesmo tempo. Quando há esses indícios, ou a pessoa recebe uma multa, ou o veículo original recebe uma multa de um estado em que ele não circulou. Ele faz uma ocorrência e acaba que a polícia coloca um alerta para esse veículo. E quando esse veículo circula pelas unidades da PRF ou qualquer outra unidade policial, esse veículo é abordado e é feito, a gente chama de IDV, identificação veicular, que é a verificação de todos os elementos identificadores desse veículo para verificar a originalidade ou não desse veículo. A indústria automobilística adotou uma identificação do veículo, uma identificação veicular de 17 dígitos. Ele está impresso em parte nos vidros e até no para-brisa, onde tem a identificação completa. É através dele que a polícia pode rastrear todos os detalhes a respeito do veículo que está sendo fiscalizado. E é através dele que as pessoas podem evitar também comprar um veículo, produto de furto, roubo ou até clonado. São diversos pontos, são mais de 10. Tem a marcação dos vidros, o chassi, a partir do décimo dígito do chassi nos vidros, a própria identificação do chassi, do motor, etiquetas identificadoras. Então são diversos elementos que levam à identificação de um clone. O policial chama atenção para casos até de troca de peças que tem a identificação veicular. A primeira dica é a pessoa desconfiar se o valor estiver muito abaixo do valor de mercado. Porque hoje ninguém é bobo, a gente sabe, todo mundo sabe o preço das coisas, a internet está aí para isso. Então a primeira coisa é desconfiar. E caso ele queira realmente comprar o veículo, hoje existem empresas que emitem o laudo cautelar para esse veículo. É um laudo na qual é feita toda a identificação. É uma identificação veicular, assim como a polícia faz, existem empresas que fazem e emitem esse laudo atestando a originalidade desse veículo. Essas imagens são de carros recuperados nos mais de 2 mil quilômetros de estrada, sob fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, em 60 municípios do Nordeste Mineiro. O militar explica a diferença entre o carro clonado e o adulterado. Existem alguns casos em que as quadrilhas, eles furtam ou roubam os veículos e apenas fazem a adulteração, modificando o chassi e o número do motor. Em outras situações, eles copiam esse veículo de outro original, faz aquela clonagem do veículo. Em alguns casos, nós não conseguimos chegar no veículo original, essa pessoa é presa apenas pela adulteração. Nas situações em que conseguimos chegar na clonagem, fazemos contato com o proprietário original, justamente para a confirmação daquela clonagem. Ano passado, a Polícia Militar Rodoviária recuperou 137 automóveis envolvidos em crimes. Esse ano, já foram 153, um aumento de 12%. Segundo o Tenente Reinaldo, isso é resultado de treinamento da equipe para as fiscalizações. A Polícia Militar de Minas Gerais tem realizado uma série de treinamentos, aquisição de equipamentos cada vez mais modernos, para facilitar os agentes ali na rua, chegar ao veículo original e fazer a apreensão e a prisão daquela pessoa que está conduzindo. O policial orienta as pessoas como não caírem em golpes ao comprar um automóvel. Antes da aquisição de qualquer veículo, principalmente se o preço estiver muito abaixo, se aquele oferecimento está suspeitando, faça contato com o órgão de trânsito ou com algum policial militar, realize uma consulta ampla. É o seu dinheiro que está em jogo. Tem gente que realizou trabalhos durante anos, fez uma economia, mas na hora da aquisição é seduzida, a pessoa é seduzida por quadrilhas, vai perder todo o dinheiro investido, vai ser presa, vai responder a um processo criminal e a sua família vai ficar em dificuldade. É, orientação, mas tem gente que quer fazer tudo errado, 200 veículos recuperados. A importância também de parar, né? É... É...